Bom dia para vocês. Nossa, parece que está um pouquinho cedo aqui, né? Já tomaram café? E as galeras lá no fundo podem me ouvir? Tudo certinho aí? Ótimo. Muito obrigado. Então, meu nome é Alex Chai. Então, eu represento a parte do Alibaba.com, que é a plataforma B2B de grupo Alibaba. E eu cuido especificamente para o marketing e business development para Alibaba.com. E um pouquinho mais uma história sobre mim. Então, eu cresci no Brasil, mas saí do país quando eu era criança. Então, se dá para perceber, meu português já está enferrujado, né? Então, acho que vai ser uma boa ideia para mim, para apresentar a apresentação depois em inglês. E daí, a gente pode conversar em português, se precisa. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas. Obrigado, Vivi. Léo. Fora o e-commerce. Meu nome é Lucas Peng. Sou profissional brasileiro, mas um pouquinho diferente do Alex. Eu saí do Brasil, fui para a China para poder cuidar do AliExpress para o Brasil. Bom, vamos começar? Bom, eu tenho a honra de dizer para vocês, eu acho que pela primeira vez vai ter uma apresentação em chinês aqui no Fórum E-Commerce Brasil. Vocês estão preparados? Tradutores aí, tudo ok? Não, é brincadeira, gente. Acho que é muito mais fácil, né? A gente falar do mercado brasileiro, com certeza, em português, se mudar. Ah, foi. Bom, como o Alex falou, eu vou acabar fazendo a apresentação em português, e o Alex vai falar em inglês para passar melhor a informação. Um pouquinho da história do Alibaba. Não sei se todo mundo conhece o grupo Alibaba, como o Léo falou bem. O AliExpress faz parte do grupo. O alibaba.com faz parte do grupo Alibaba. Mais uma história interessante do senhor Jack Ma. Lá em 99, o grupo Alibaba surgiu de uma curiosidade dele. Ele pensou assim, ele foi para os Estados Unidos, conheceu a internet lá nos Estados Unidos, e quando ele voltou para a China, ele teve uma curiosidade assim, por que eu não consigo achar nenhuma marca chinesa de cerveja quando eu procuro? Então, daí ele falou, eu acho que eu tenho uma oportunidade de fazer isso na China. Perdão. Então, em 99 surgiu o grupo Alibaba, com os primeiros 18 funcionários, o Jack Ma mais 17. O escritório era simples, era na casa dele, na cidade de Hangzhou, onde é a nossa sede hoje. Mas a história legal é que, depois de 16 anos, acho que todo mundo já ouviu falar do grupo Alibaba, Alibaba é a maior empresa do mundo de e-commerce em Mumbai. Eu acho que isso, só para mostrar um pouquinho, porque a gente fala do tamanho que a gente gosta, de novo, começou com 18 funcionários, e hoje a gente tem mais de 35 mil funcionários no mundo. Para diversas operações que a gente trabalha. Mas tudo isso só foi possível desde o começo, por causa da missão que o Jack criou. Que é facilitar a realização de negócios em qualquer lugar. Esse mote, talvez traduzido, perde um pouco de sentido. Eu acho que fica mais interessante falar em inglês. Alex. Claro. Então, pessoal, talvez esse é o tempo que você pode colocar o seu fone. Vou falar, apresentar em inglês agora. Então, para o ponto do Lucas. Lucas, eu acho que é muito mais fácil de compreender o que o Alibaba Group's mission é. Em essência, realmente, como podemos fazer tudo para fazer tudo isso mais fácil e todo mundo. E aí, que realmente fala sobre como a gente pode, 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 e-commerce 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 a level de playing field. Porque normalmente, quando a gente pode pensar em e-commerce, a gente pode pensar em big corporações, mas hoje, com a gente pode pensar em e-commerce, que é acessível para todos. Todo mundo pode começar a sua empresa. Então, e aí, going back to what Luca just said, 16 anos, tem sido um caminho para o Alibaba Group, starting from a small company out of Jack Ma's home with 18 people to today, fast-forward 16 years later. I think, per Jack's sharing, I think Alibaba Group has just been a lucky company, very lucky company to be in the right place at the right time, to be able to cache that e-commerce trend that's happening in China during the late 90s, right? And then, here, I just want to share with you guys some quick stats about Alibaba Group, just to give you a sense in terms of the scale of our group company, right? So, as you can see at the top, GMV, annual, annual GMV. I'm like confusing myself with Portuguese and English now. So, annual GMV. So, last year, we know, we generated annual GMV of almost $400 billion, right? And, just for those of you, you know, not familiar with GMV, that stands for gross merchandise volume. So, basically, it means, you know, how much of a transaction has happened in our platform, right? And then, I think, speaking of e-commerce, we definitely got to talk about mobile because, as all of you know, mobile, essentially, is, you know, the next step, right, for when it comes to e-commerce. And then, from a GMV standpoint, I think, at a group level, it accounts about 40% of our GMV, right? Out of the, with $160 billion, right? And, I see another interesting stat here. it would be the order number per year with, you know, more than 14.5 billion orders happening on our platforms across all the different business units. Buyers, right? So, we have more than 350 million buyers buying on our platform across the world along with more than 8.5 million sellers, right? So, we see that ecosystem start to formalize here at scale, right? And I think most of the last point here, I just want to mention, it's, you know, we're truly a global company, right? We have a presence in more, you know, 190 countries in the world. So, basically, you can find Alibaba Group users, you know, in any countries, right, using our service. So, without further ado, so, Lucas, would you like to share a little bit, you know, what is Aliexpress? Claro. Como o Alex falou aqui, e aí vocês ouviram traduzido, né, o grupo tem várias unidades de negócio, e o Aliexpress, ele é um pedaço apenas do grupo. É a plataforma B2C para consumidores finais, para serem atendidos, como ele falou, em todo o mundo. E o que é Aliexpress, né, acho que todos vocês já devem ter ouvido falar. Alguém, pode, por favor, levantar a mão quem já comprou na Aliexpress? Obrigado. Uau. Obrigado, gente. Você tem que perguntar quem ainda não comprou na Aliexpress? Uma pergunta. Alguém ainda não comprou, mas conhece o Aliexpress, não comprou por algum motivo? Uau. Bastante também. Espero que, depois dessa apresentação, vocês fiquem com um pouco mais de vontade de comprar. Vocês vão entender o porquê. Bom, rapidamente sobre o Aliexpress. Ele tem cinco anos, a gente comemorou cinco anos agora, recentemente, em abril. Como eu falei, uma plataforma de varejo, B2C, para consumidores do mundo. Uma informação rápida, a maioria dos vendedores, sim, são da China, mas isso não é limitação. E acho que o que todo mundo conhece do Aliexpress, com certeza, é a grande variedade de produtos. São milhões e milhões de produtos disponíveis a preços atrativos. O site é global, começou com o inglês apenas, mas, devido ao crescimento, já tem em vários idiomas locais, como o português brasileiro. Para vocês terem uma noção de tamanho, nos últimos 12 meses, gerou aproximadamente 4,5 bilhões de dólares em GMV, como ele falou. E como o Léo colocou super bem, tem crescido rapidamente em número de acessos e tudo. Em Alexa e SimilarWeb, a gente pode ver que em ranking global, o WWW, já chegou ao top 25, e no Brasil já chegou entre os top 10, tranquilamente. E só para ter uma ordem de grandeza do AliExpress apenas, a gente tem centenas de milhares de encomendas por dia, pedidos fechados. Bom, e falar um pouquinho do AliExpress, todo mundo já conhece um pouco, mas, assim, acho que é interessante ressaltar as principais características dele. Como uma plataforma global, a gente visa atender o mundo todo, principalmente o Brasil aqui, claro, mas a gente tem formas de pagamento convenientes, lógico, todas as principais formas de pagamento do mundo, então tem várias aqui que nem eu conhecia antes de ir para a China, mas a gente também tenta localizar muito as formas de pagamento. Então, para o Brasil, com certeza, boleto é uma coisa muito importante, transferência bancária, etc. Como o Alex falou, a gente tem usuários no mundo todo, então, nos 190 países, e para isso, para atender isso de uma forma mais eficiente, a gente faz parte da UPU, Universal Postal Union, o que isso quer dizer? Que a gente tem uma gama de logística para oferecer para os vendedores. Os vendedores podem escolher qual a melhor forma que eles querem entregar para o consumidor final. Rapidamente ainda, a proteção ao consumidor, acho que é uma ferramenta muito, muito interessante, que, como eu falei, espero que até o final da apresentação vocês tenham um pouco mais de interesse em comprar. Ela é uma ferramenta que garante ao consumidor, protege a sua compra do clique à sua entrega. Então, ela garante um reembolso parcial ou até total, se você não ficar satisfeito, se não cumprir os prazos, etc. Existem uma série de regras, mas, assim, a gente planejou a plataforma para melhor atender vocês. E aí, também, outra ferramenta para o consumidor final, o sistema de feedback e classificação, onde você pode ver a classificação tanto dos produtos quanto dos vendedores, entender melhor, assim, a avaliação deles. Então, pelo produto, você pode ver quantas pessoas acabaram comprando, o comentário das pessoas sobre o produto, para poder fazer uma compra mais eficiente. O AliExpress para o Brasil. Uma coisa interessante, o brasileiro nunca se limitou pelo inglês, começou a comprar antes mesmo do site português. E isso foi muito interessante para a gente, que a gente viu grande potencial no Brasil, mas, em 2013, a gente resolveu traduzir inteiramente para o português na língua nativa. A presença social tem crescido bastante, graças aos consumidores, com certeza. Hoje a gente fala por volta de 4,6 milhões de fãs no Facebook. Métodos de pagamento, como a gente comentou, mais locais, mas acho que o que vale ressaltar aqui, com certeza, é a parceria que a gente fez com a Visa para fazer um cartão pré-pago internacional. Acho que a gente sabe que o consumidor brasileiro tem muita gente que tem dificuldade, tem um pouco mais de dificuldade de acesso ao cartão internacional e, como a nossa plataforma é global, infelizmente, por enquanto, a gente só aceita o internacional, essa foi uma solução bem localizada para ajudar esse pessoal. Em termos de logística, o que a gente tem feito para melhorar bastante essa experiência é o memorando de entendimento. Acho que isso, o mais interessante, não foi pelo AliExpress, é pelo grupo, depois o Alex vai comentar mais um pouco, mas o memorando de entendimento com o Correios praticamente quer dizer que a gente vai trabalhar juntos para sempre chegar em uma solução melhor, mais eficiente possível, tentar otimizar todo esse processo. Uma coisa bem interessante, no ano passado a gente fez o primeiro festival de compras, é uma data característica que tem na China e acho que para cá todo mundo conhece Black Friday, mas não conhece o Double Eleven, como a gente chama, que é o festival de compras. E os números são bem impressionantes, eu não tenho todos de cor, mas foram milhões e milhões de produtos a mais de 50% de desconto nesse dia e a gente pode falar inclusive que acho que é o dia mais, não sei a palavra certa, a data que mais se vendeu, talvez. E eu vou falar um pouquinho agora de esforços, localização de esforços do site que era global, que é global, mas para focar um pouco mais para atender a demanda brasileira. Mas por quê? Como eu falei, desde 2012, o Brasil está entre top 3 do AliExpress em termos de compra. Então, isso chamou muita atenção da gente e com certeza acho que chama a atenção deles para investir mais e mais no mercado brasileiro. As principais categorias de compra, não sei se todo mundo já comprou alguma coisa desse tipo, mas moda e acessórios, celulares e acessórios também, beleza e saúde, esporte e lazer e joias e relógios. Que, assim, acho que uma informação bem válida acompanha bem a tendência mundial isso, acho que o povo brasileiro eles sabem comprar já no e-commerce. Então, alguns desafios que a gente começou a ter para o consumidor brasileiro, como a gente falou várias vezes aqui, ontem, em várias palestras, o consumidor brasileiro é um pouco mais exigente, ele tem um gosto mais refinado. E, assim, para atender melhor essa demanda, a gente começou a fazer uma série de ações para voltar mais para esse público. Então, uma coisa bem interessante, talvez, foram criações de canais que ajudam o consumidor, orientam o consumidor a comprar melhor. Então, tendências nacionais e, sim, nacionais brasileiras mesmo, a gente tem, na nossa equipe, a gente tem muitos brasileiros lá na China e tem pessoas que cuidam desse canal para manter atualizado. Tendências masculinas, moda e inusitadas, que é uma coisa bem interessante que chamou bastante atenção e que tem crescido muito. Aquela coisa que você não sabe para que serve, mas você acha legal e, de repente, você acha um uso para ela. a gente tem muito produto de novo. A variedade nossa acho que é bem forte aqui. O AliOferta Brasil, brasileiro, quem não gosta de uma promoção, o AliOferta, ele surgiu da plataforma global, com certeza, mas, para o povo brasileiro, a gente começou a ver uma demanda mais específica e começou a trabalhar muito na seleção de produtos. Antes, a gente trabalhava três, trocava a promoção três vezes por semana para o Brasil, mas a gente viu que a demanda continua grande e hoje a troca é diária. Mais de 300 produtos são atualizados diariamente com descontos e ofertas. E, para finalizar, eu acho que uma coisa que é bem diferente do e-commerce brasileiro, a gente tem uma sazonalidade diferente, muitas vezes, por causa da entrega, da importação vinda da China. Às vezes, a gente precisa relembrar o povo brasileiro de comprar, por exemplo, do Dia dos Pais, que ainda não chegou, mas o nosso evento de venda do Dia dos Pais já passou, para garantir que chegue a tempo mesmo. Na parte de experiência do usuário, de novo, para atender melhor a demanda do consumidor, a gente percebeu que as pessoas usam muito o nosso sistema de busca, lógico, e a gente trabalha muito para refinar, de novo, na nossa equipe, temos brasileiros que começam a entender essa parte de como as pessoas buscam os produtos e a gente tenta sugerir os melhores resultados para eles. Outra coisa bem interessante, toda a parte de categorias e subcategorias, foi traduzido, mas acho que não é simples tradução Google aqui, é muito mais difícil. eu como homem nunca saberia o que é um vestido Godet, me desculpem meninas, então a pessoa que ajudou lá a traduzir, a ressaltar realmente as subcategorias mais interessantes para o Brasil, isso tudo tem uma ação forte do nosso lado olhando para o Brasil. E por fim, acho que uma inovação que tem dado muito certo lá, assim como eu, não sei o que é o vestido Godet, não saberia o que é uma gola, não sei nem os nomes aqui, mas assim, eu posso acabar fazendo o filtro muito por imagem, então eu quero comprar um vestido mais ou menos com esse decote, mais ou menos com esse comprimento de manga, mais ou menos esse tamanho de saia. e aí eu consigo obter alguns resultados. Ah, decote canoa, eu escolhi, não sabia. Eu acho que só para finalizar de novo, o AliExpress, ele é uma plataforma, eu acho que o principal desafio da gente é entregar realmente o entendimento da proposta e as boas práticas de compra no AliExpress. Eu acho que pensando nesse lado, a gente tem trabalhado muito e tem dado muito certo em conteúdo gerado por usuários experientes. Quem já compra há meses, anos, sempre tem alguma dica para compartilhar com os outros usuários. E esses depoimentos de boas práticas, a gente está tentando canalizar de alguma forma. Uma das principais formas que a gente viu agora é investir mais em marketing de afiliados, principalmente em publishers menores, mas porque eles são experientes, não porque eles estão pensando em vender. Eu acho que essa é a principal mensagem. E aí, para fechar, eu acho que se você souber usar essas boas práticas, você consegue inclusive, como essa moça aqui, fazer o casamento inteiro, planejar o casamento inteiro, comprando as coisas do AliExpress e garantir o seu casamento a um custo mais acessível. Bom, mas eu falei tudo isso de consumidor final. E se você quiser comprar em umas quantidades maiores, ou se você é um empreendedor e já está pensando em revender alguma coisa, daí a gente já está falando de outra unidade de negócio que é o do Alex, o Alibaba.com. Alex? Bom, então, eu desejo que você já tenha uma melhor ideia, né, que o Alex conhece, o Lucas explicou, né? Então, para mim, vou falar inglês agora. Então, para mim, o meu foco é realmente no Alibaba.com e também tem outro website called 1688.com, que eu vou explicar para vocês mais later. Mas, eu acho que a fundamental diferença, é que Alibaba.com é a founding business de Alibaba. Isso é a business unit que Jack e 17 other founders que started back then, 1999. Então, é actually a B2B, business to business, empresas entre empresas platform. E 1688, que eu vou dar in detail, mas vou te dar a quick preview. Essentially, você can see as an equivalent of Alibaba.com, but for the Chinese domestic market, for B2B Chinese domestic market. So, a very quick high-level overview. Actually, before I do that, can I take a question here in terms of how many people have actually used Alibaba.com before? I'm going to raise a hand. Now that you know the difference between Aliexpress and Alibaba.com? Okay, I think we see some hands. That's great, and I think that's part of the reason we're here, right, to help you guys to understand difference and how you guys can really take advantage of the B2B platform, especially in today's Brazil's unstable economy. I think there's a lot of opportunities which I'll get into details. But coming back here, Alibaba.com, so we are founded in 1999, like I shared, and we're a truly international B2B platform. We are essentially a connector of tens of millions of buyers, compradores and fornecedores global and then they are in their profile usually are small medium businesses, import export agents, distributors, wholesalers, retailers. You can think of all the different businesses that are involved in wholesale. I think there is there are actually active users and target audience. Again, 40 plus million members and users across 190 countries. Then we also, like AliExpress, we also have millions of categories across 40 major industries. Then we're also in the top three sites in terms of traffic in the category of e-commerce. Actually, e-commerce would be number one. In terms of it's also number one as well. Here, this slide gives you a sense of the global presence that we have of Alibaba. Because when you talk about international trade, it has to be buyers and sellers from one country, a different country, or even domestically, we should also have. Brazil today is ranked number four out of our major countries in the world, with more than 2.1 million members on our platform using our services. Then it's getting in terms of Alibaba.com in Brazil. Similar to Aliexpress, we see the need and the essential requirement for us to really be able to localize our services, our content, to cater to the Brazilian market. Actually, in 2014, we created our first localized Portuguese, fully localized Portuguese site, BR.alibaba.com. When you're in there, actually, all the website, it's in Portuguese. And then, as Lucas mentioned, 2014, last year, we also had the MOU, the agreement with Coheos, that really shows us the focus and determination for us to really better serve our Brazilian market and Brazilian users. I think we're always working to how can we provide a better user experience. And then, just at the end of last year, we also held our first event here, Alibaba.com, or what it calls Circo de Negócios para Alibaba no Brasil. We know we have a lot of different partners. Nielsen Briar was part of it, Connect America's Visa. So, I think the idea is how can we join together and then really be able to partner up together to better serve the SME, small medium businesses of the Brazilian market. And then, also, something that's worth mentioning that it's a specific product that we're highlighting today that we see tremendous value for Brazilians. It's actually a service called Trade Assurance and translates a compra segura. And then, I will talk a little bit about it later. But, essentially, you can think of it the way that it's a free protection service when one is ordering. But, usually, that is quite common in the B2C world. But, in the B2B world, I think that's something that's very innovative. And then, I think we can share with you a little bit more. So, here, you can have a sense. If you log in to beahi.alibaba.com, you'll be able to access a site that's fully localized in Portuguese. for those Brazilians that are not familiar or not comfortable with English, I think this is the best site that you can access all the services and the resources that we have as a global platform. So, I think this slide also would be very interesting for many of you in terms of what are some of the commercial trends that we're seeing. What are Brazilians interested in when it comes to B2B? What are they interested in buying? What are their interest selling? And then where their interest is buying and then we're selling, right? So, really quick, here, you know, as you can see, I think it really comes down to the top ones are electronics, machineries, and auto accessories, right? And then from where they're buying, China, U.S., and then India. And in terms of what are Brazilians selling, exporting, right? It's really focused on food and beverages, you know, alimentos, bebidas, agribusiness, agriproducts, and then personal care products, right? And I think that most of them are actually focused on exporting to U.S., China, and actually Brazil domestic market as well, right? So you can see here that Alibaba is not only available to sell, exporting, right? actually it can be a website, a platform for you to think about, okay, how can I reach the domestic Brazilian buyers that are interested in doing B2B business? Yeah. And then I mentioned about 1688, so I want to also take this opportunity to also share with you guys this Chinese B2B website, right? It's part of the Alibaba group as well. And then maybe all you guys are wondering, right, 1688, like what does that mean, right? Actually, if you say in Chinese, right, 1688 in Chinese was spelled out as Yau Liu Baba. So that is the idea basically sounds real similar to Alibaba, right? So that's why they decided to actually name the website as 1688. And really high level, right? So 1688 is actually one of the largest B2B platform in the Chinese domestic market, right? So just to share with you really quick, you know, in some of the data here, there are more than 10 million businesses opening stores, right, on that platform. And then there are more than 12 million unique visitors every day. There are more than 150 million visitors to the website, right? And then more than 120 million registered members, right? So you can really be able to get a sense of kind of the scale of this, just this domestic market in China already for B2B business. And 1688, in fact, actually has been maintaining that leadership position in the Chinese market for, since the beginning, right? For the past 14 years, is actually responsible, account for almost a half of the market size, right? with a 20% year-over-year growth, right? And we really think that, you know, the reason that we brought up 1688, as going back to the topic, right, bridging Brazil and China. And I really see this as an opportunity for resilient business to think about how can we export, right, think about export to the world and to China through 1688.com, right, especially in this type of, you know, unstable economy. I think, you know, thinking about how to sell, you know, as a business owner, really, it's a great opportunity that, you know, all of us should really think about it and take advantage of, right? And then, really, for, and then the reason for 1688 is actually, on the other hand, it's on the China end, the government is actually also pushing for policies and also incentives to encourage import goods to kind of match the demands that they have in the internal domestic market, right? So, as you know, that the Chinese middle class market that's growing so fast, they have a huge need of different type of imported goods, and especially including Brazilian products, right? And then we think that, you know, we're in the process of actually opening that platform and then to the overseas suppliers, sellers, and then that's including Brazil as well. So, the other topic that I want to talk about really quick is also challenges, right? So, just like any platform, you know, B2C, B2B, we have our challenges, right? So, I think in this slide, I can kind of sum it up. From the B2B standpoint, what are the main challenges that business faces? really first is really about searching, right? Finding the right supplier because, and then also, secondly, it's about credibility, trust, right? How can you find the trustworthy suppliers, right, or buyers? And then the next is really comes down to payments, logistics, and last, communication. And then, you know, you can think of an example of, you know, say if you're an entrepreneur or a small business looking to buy something from, say, China, right? You, traditional way, usually, you know, you go online, Google search, oh, maybe I can find some supplier from China like that, right? Or you go to trade fairs, right, conferences. Those are kind of the standard, traditional way, right? So, with Alibaba.com, the idea is that how can we move all this to the 21st century, leveraging technology, leveraging e-commerce to achieve that. So, today, if you go to Alibaba.com, you'll be able to have access to tens of million suppliers online right there, right, based on the search. Trust, and I think this is kind of the fundamental aspect of trading, right, because, you know, going back to 5,000 years ago, since beginning of the human history, trading is always involved, but, and then what's this based on? It's based on trust, right? I trust that I'll sell this good to you, so I'll get my money or get my product back, right? So, how can we really be able to enable that in an e-commerce environment? And then we actually came up with this trade assurance service, compra segura service, basically, offering that protection for you guys. And also, we also have a very robust authentication and verification process, right, to make sure that those suppliers and buyers on our platforms are verified and legit companies. When it comes to payment, we're also trying to be innovative in finding ways that we can make it easy, right, for people to make payments cross-border, internationally, you know, through TT, what they call it, basically, it's transference bancaria, like wire transferring and through credit card. And another service that we're trying to bring into the Brazilian market, it's also what we call the e-credit line. Basically, you can think of online financing, right? So, today, you want to do, buy something from China, but you really need a short of financing, short of cash. You actually, instead of going to traditional channels to access that fund, you can actually be able to just apply for that credit line online with our partners and then gather the access to provide it to our suppliers, right? So, it's something that you can do it online in a short period of time. And then, again, going back to the idea of how it can make business easy, right? And last but not least, communication, right? Language is always, can be a barrier, right? So, we are always looking for ways that how it can further localize, further translate, you know, in terms of better, not only content, but the service as well. And, and then just kind of to one thing that going back to, I want to highlight, right, the trade assurance product. So, we think really this is the key service that we have launched in Brazil earlier this year that can really help resolve this largest challenge that B2B, Brazilian B2B business have, which is trust. Because today, most of the challenge I have is that the lack of knowledge of business owners when they're looking for a supplier out there, right? So, they don't know who to look to, and then once they found it, should I trust him? Right? Or her, in terms of, as a partner in China, after I send, wire the money, right? So, the trade assurance, again, the idea is that it's a free, completely free service for the buyer where they will be able to make an order with a trade assurance qualified, certified supplier on our platform. and then, what essentially it covers is that three things, three hundred percent, a hundred percent quality of the products is, as described in the contract that you have, a hundred percent in terms of shipping time, and then a hundred percent protection of your payment. So, if there's anything that happens that doesn't, goes the way that you and the supplier agreed, you know, Alibaba basically gets you covered, you know, provides you that protection. So, really, the idea is to give you that peace of mind. So, okay, I can start out with that first transaction knowing that if something goes wrong, I have a fallback plan that Alibaba can help me cover that money. So, kind of to wrap things up really quick, so, really, I'll just share with you guys what is the trend that, you know, we think B2B commerce, e-commerce will be going. I think we, in our perspective, it's really moving from the traditional offline process to become a data-driven, service-oriented, and user experience-centric type of environment, right? And what does that mean in other ways? Really, we're moving from the offline world, right, to online informational, right, where Alibaba.com was before, we're doing the matching, right, and now today we're moving to is actually this end-to-end user experience where they can finish the transaction online, right? So, and then, you know, not only finish transaction, but they also can make the payment and then have the logistics fulfillment service taken care of as well. so, Lucas, you want to kind of conclude for us then? Yeah, sure. just for to resume even here, concluing a little bit, falando do group, I think it's a little bit more clear now with the explanation of Alex, when we think of the final consumer and buying the products finished in China, the majority of the China, we're talking about the Aliexpress, but if you have a business for example, you need to buy in more quantities or you have a business and you want to export the Alibaba.com can help a lot. like, I said, I'm going to trade assurance is a thing very innovative, for the B2C it's common, we have a protection consumer, for example, that seems something simple, but pensando in a platform global, feedback and everything, it's a little bit more difficult to really close all the points, to arrendondar everything. And the 1688, 1688, those who are maiores and want to invest in and export to China, this will be the right channel for you. Is there anything else, Alex? All right. Now you speak Portuguese, not? Well, guys, it's this message. Thank you to all. I'll see you next time. Bye. 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 Bye.